aqui tem um sapinho a gente terminou de pegar um sapinho dizem que o sapo é bravo mas esse não é, esse é mansinho esse já está bem domesticado vamos virar a câmera aqui para a gente dar um close aqui pela retaguarda do bicho esse é o sapinho que tem aqui bastante aqui na região de Santa Catarina o sapinho do litoral mas esse sapinho parece que parece que está faltando um dedo dele vai lá meu auxiliar mexe lá na mão esquerda dele lá não, não está faltando o dedo não está com o dedinho ali com o dedinho dele estava estava escondido ali hoje é dia 16 do mês 7 de 2013 meu amigo está pegando o sapinho aí vamos ver o bichinho está batendo papo ali ele está ficando bravo ele não morde ninguém vamos ver se ele tem dente abre a boca dele aí não abre não, ele não quer abrir a boca ele está imunado é isso e você o bichinho está é isso que ele não proteger ele não ele não ele não às foram oTER